Bom dia galera, são 13 e 15 da manhã, estamos nos preparando para ir de Pérez, e esse menininho aqui está morrendo de medo de ficar para trás, já estou com a minha mania pronta, eu quero ir, você vai, você vai, você vai, você vai gente, vamos lá gente, Bom dia gente, hoje 8 de fevereiro 2024, a gente está preparando mais um passeio na Flórida, são 4 horas da manhã, o cara está arrumando e já está no carro, vamos dar uma olhada para o que o Breno está arranjando, está com a cara no desespero, ele fica no desespero, tremendo para vir, olha, olha o filho, fala bom dia para a galera, fala, Bom dia pessoal, vai na Flórida, vai na Flórida, vai passear, onde você vai, você vai passear na Flórida, dá um beijo, isso, tudo animado, e esse ninguém vai deixar para trás não, então vamos que eu vou. Gente, a gente está com a cara toda acabada, a gente não viu, a gente não viu essa noite, o menino lá me deixou não dormir, olha, A gente está aqui tomando um cafezinho, Tá difícil, viu? Hoje é sábado, dia 10 de fevereiro, nós vamos dar uma voltinha agora aqui no Flea Market, ver o que tem de bom para a gente comprar aqui, duas coisinhas para a gente levar para casa. Acho que aqui é uma sorveteria, sorveteria de vender esmure, batida de alguma coisa, aqui é o Flea Market, vou filmar ele mais à noite, ele está cheio de luzinha nova, bem interessante. Vamos lá ver, vou entrar. Vamos lá. 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 Bom dia, galera. Estamos aproveitando esse dia aqui em Kissimmee, nesse parque maravilhoso, como vocês podem ver. Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Vamos lá. 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 E aí, E aí, galera. Vamos lá. 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 Nossa última noite aqui no hotel. Um 15 mil. Achei na manhã cedo. Até a próxima. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira. 23 de fevereiro de 2024. Hora da gente ir embora. Férias acabou. Vamos juntar as malas. São quatro horas da manhã. Juntar as malas para ir embora. Até a próxima. Tchau, Florida. Vou mostrar. Cobrindo a ansiedade que tá pra ir embora. Nossa. Que medo de ficar. A gente tá bem quentinho. Tá muito frio hoje, não. Na hora de ir embora o tempo melhora. E esse menino fofo Júlio? Peraí, Fifi. Deixa eu passar. Deixa eu passar que você vai, tá? Peraí, Fifi. Peraí, Fifi. Tcharam a ansiedade. Peraí, Fifi. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau. Tchau.